Eu sempre fui apegado com o meu anjo da guarda, teve uma situação que mudou minha vida também. Lembro que eu tava saindo da casa de um amigo meu em Botafogo, e eu fui pra o aniversário de uma amiga minha, em Botafogo também, mas Botafogo é um bairro grande, tinha que cruzar a dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, feriado, né, então todos os comércios fechados ali em Botafogo também, não é muito seguro, né, à noite principalmente, e eu tava na rua, rua chamada Sorocaba, eu fui virar a rua, tudo escuro, e eu tinha fone de ouvido no máximo, ouvindo um rapzão, naquela época eu servia na igreja, mas as músicas que eu ouvia era aquele rapzão, eu gostava, rimava, fazia batalha de rima. Ah, rimava era hora. Vou mandar ele rimar hoje, né, não para que... Bom, fazer uma rima santa, né, você fazer beatbox, ó. Nada a ver, né. Desculpa aí, amor, foi feio? Horroroso? Ah, então tá bom. E aí foi virar a rua? Não, eu vi num rapzão assim no ouvido, fone no máximo, mas só que me veio um medo quando eu virei a rua. Falei, vou ser assaltado aqui, não tem como, né, é escuro. E eu continuei ouvindo a música, mas fiz o sinal da cruz, que o dia é o meu anjo da guarda. Deus, tem que chegar no aniversário, tô com a mochila aqui grande nas costas, e foi isso, eles aí pediam o anjo da guarda, beleza. E aí, eu sei que no final da... Nossa, essa daí foi forte. Aquela hora não tinha como eu falar assim, cara, não é possível que isso que o meu pai tá me falando seja mentira. Deus tá me mostrando que ele existe, ele tá falando, e eu tô rejeitando. Eu sei que se aproximava um carro, e eu não ouvi o carro se aproximando por causa do meu fone. E eu ouvi uma voz, Joaquim! Olhei pra trás, era o carro. O carro subiu a calçal, e ia me sequestrar, né? Entrou entre o capô e a... e a parede da casa, né? Tinha um espacinho, só. E eu saí correndo. E o carro deu reto. Foi comigo até o sinal, e eu saí correndo três quadras pra casa do meu amigo. Então, de quem que foi essa voz? O anjo da guarda. Foi impressionante isso. Isso foi impressionante. Né, eu até fiquei olhando assim, o carro deu uma desacelerada, depois, como é que o carro vai fazer isso? Depois segue pro sinal. Como assim? Então, ali foi realmente um encontro poderoso que eu tive com Jesus. Caramba, lindo, né? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto